Estamos familiarizados com cada planeta em sua própria órbita. Em nosso sistema solar isto fica claro. Mas com a descoberta de novos sistemas estelares, fatos intrigantes começam vir à tona. A mecânica celeste é incrivelmente interessante. Porém, cada sistema estelar possui suas próprias características. Imagine um sistema estelar em que dois planetas estão na mesma órbita. Este é o tema de nosso vídeo de hoje. No final do vídeo você terá uma surpresa. Então fique até o final e roda a vinheta. Antes dessa notícia incrível, caso você não seja inscrito, faça sua inscrição em nosso canal para que você tenha acesso a mais notícias como esta, cursos e muitas curiosidades da astronomia. Através de 66 radiotelescópios, astrônomos descobriram uma estrela que pode ter dois exoplanetas girando em uma mesma órbita. Esta possibilidade já era analisada teoricamente, mas nunca havia sido confirmada visualmente. Algumas pessoas acreditam que existe outro planeta na mesma órbita da Terra e os dois giram em torno do Sol. Acreditam que não conseguimos vê-lo porque estaria atrás do Sol em relação à Terra. Isso é mais fantasia do que ciência. Se dois planetas estiveram em posições corretas, até podem ocupar a mesma órbita em torno de uma estrela. Mas isso é algo que pode ser muito raro. Um exemplo dessa possibilidade são os pontos troianos que ficam na órbita de Júpiter, local de abrigo de 11.552 asteroides. A previsão de que dois planetas poderiam ocupar a mesma órbita foi feita há duas décadas atraves. Para a confirmação desta possibilidade, uma equipe de especialistas está usando o telescópio Alma no Chile, coletando emissões de rádio da estrela anão PDS-70. Esta jovem estrela está localizada a 370 anos-luz de distância no constelação de Centauro. Observe nesta imagem os dois exoplanetas, que supostamente estão na mesma órbita. Comente se você conseguiu identificá-los no vídeo. Estes são planetas exo-Júpiter e são chamados de PDS-70B e PDS-70C. Próximo ao PDS-70B existe uma nuvem de detritos com aproximadamente o dobro da massa da nossa Lua. Os cientistas ainda não sabem o que é esta nuvem, mas pode ser um planeta que está se formando ou a nuvem oculta um planeta já formado. Para confirmar se estão na mesma órbita, será necessário esperar, até 2026, época em que será possível traçar suas trajetórias devido ao movimento relativo com a estrela. O vídeo a seguir foi traduzido para o português pelo nosso canal Astronomia Observacional e é da equipe que fez a descoberta. Este planeta tem um irmão que compartilha a mesma órbita, usando o ALMA. Astrônomos descobriram um possível irmão de um planeta, orbitando a estrela distante PDS-70. Planeta Irmão A equipe detectou uma nuvem de detritos em uma das regiões da órbita do planeta, onde se espera que exista um planeta irmão, preso pela gravidade da estrela e do planeta. Esses detritos podem ser os blocos de construção de um novo planeta, ou os restos de um planeta já formado. Se confirmado, seria a evidência observacional mais forte, que dois planetas podem compartilhar a mesma órbita. Mais detalhes e fontes da notícia e pesquisa estão na descrição deste vídeo. Fique agora com muitas imagens interessantes de nosso universo e se você ainda não se inscreveu, inscreva-se no canal Astronomia Observacional. Aproveite e também comente o que achou desta notícia. Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Amém. Amém.